Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês fazerem para não perder a mecha guia. Hoje vai ser através dessa mecha guia que você vai cortar todas as outras mechas. Vamos molhar um pouco o cabelo. Não pode molhar muito porque se molhar muito o cabelo vai ficar muito úmido e vai ficar grudando muito um no outro. E se você molhar pouco, principalmente você que é iniciante, você vai ter uma boa visibilidade da sua mecha guia. Então vamos cortar aqui a primeira mecha. Pessoal, não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho se você ainda não é inscrito. E também não esqueça de deixar o joinha porque deixando o joinha o YouTube vai entender que você está gostando do nosso vídeo e vai recomendar nossos vídeos para você. E uma coisa muito importante, pessoal, depois de você cortar a primeira mecha, quando for pegar a segunda mecha, não pegar muito para trás. no máximo um dedo, um dedo para trás. Porque se você pegar muito para trás, você vai perder a sua mecha guia. Então se você cortou aqui na frente a sua mecha guia, você vai pegar apenas um dedo, um dedo para trás. Não mais que isso, para você não perder a sua mecha guia. E outra dica muito importante, quando você for pegar a segunda mecha, encoste bem o dedo no couro cabeludo e vá elevando o dedo, deixando o cabelo passar pelos dedos para deixar na altura, na medida, que deve ser cortada. Ao mesmo tempo, você vai observando, procurando encontrar a mecha guia para que esse cabelo da mecha guia que já foi cortado, ele não fique escondido entre os dedos. Ele tem que ficar para fora. Essa mecha guia tem que ficar visível para você poder cortar os cabelos com base na mecha guia. Então pessoal, a dica de hoje é só isso que eu quero mostrar para vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, compartilhar nosso vídeo. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo e tchau!